Você já deve ter ouvido essa frase no começo de algum filme dublado dizendo Versão Brasileira, Herbert Richards Herbert Richards, nascido em 11 de março de 1923 em Araraquara, no Brasil Foi um produtor brasileiro de cinema e dublagem Ele foi pioneiro na área de dublagem e ao longo de sua carreira ele fundou a Herbert Richards S.A. E a empresa se tornou e é uma das maiores empresas de dublagem do Brasil Sendo conhecedor dos estúdios de Hollywood e ligado ao Walt Disney Ele trouxe para o Brasil todo o seu conhecimento E os aplicou no cinema e nas produções de TV brasileiras E aos 86 anos, em 20 de novembro de 2009, foi sua morte Mas Herbert Richards deixou um grande legado